Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas, se você não me conhece, meu nome é Camila Jéssica e hoje eu vim trazer um passo a passo pra vocês que tá muito em alta, muita gente tá fazendo, que é a tag de xuxinha personalizada. Hoje eu vim ensinar pra vocês passo a passo como você vai fazer a tag de xuxinha personalizada. Vou tá liberando também o molde limpo pra vocês criarem a própria tag de xuxinha de vocês e também vou liberar o molde pronto da que eu vou personalizar aqui junto com vocês. Então, bora lá pro passo a passo pra gente aprender a fazer essa tag de xuxinha personalizada no aplicativo Pixel Lab pelo celular. Pra gente começar, vamos abrir aqui o aplicativo do Pixel Lab. Primeira coisa, nós vamos deletar esse no texto aqui nesse lixinho e vamos clicar no OK. Agora, nós vamos vir aqui nessa quarta opçãozinha com esses dois quadradinhos, vamos clicar em tamanho da imagem e no tamanho da imagem nós vamos colocar 2480 por 3508 no tamanho aqui. Então, 2480 na largura por 3508 na altura e vamos clicar no OK. Esse é o tamanho da folha que nós vamos imprimir, que é o tamanho da folha A4. Agora, nós vamos colocar aqui a cor branca. Então, vamos vir aqui em cor, cor novamente e vamos procurar por a cor branca que tá entre o preto e o vermelho. E vamos clicar no positivo aqui. Prontinho! Depois que você deixou desse jeito, agora é só a gente abrir o nosso molde aqui, buscar ele lá da galeria. Depois que você baixar ele, eu vou deixar o link da descrição pra vocês baixarem. Gente, vocês sempre se confundem. Camila, eu não achei o molde, eu não achei o molde. Gente, eu deixo o link do Facebook e do Telegram. Vocês entrem lá nos grupos, procuram os moldes e baixem lá os moldes. Lá tem todos os moldes que eu libero aqui no canal, ok? Depois que você baixou esse molde, ele vai pra sua pasta download. Então, é agora que você busca ele lá na sua pasta download. Então, nós vamos clicar no maisinho da galeria. E na minha pasta não vai estar em download, vai estar em Eraser. Mas na de vocês vai estar aqui em download, depois que vocês fizerem os downloads, ok? Então, a minha está aqui em Eraser. Vou pegar o meu molde. Clicou no seu molde? Agora você vai clicar no positivo aqui embaixo da bolinha. Não mexe ainda. Você vai vir aqui, ó, nesse botãozinho do meio aqui. Vai vir aqui, ó, em tamanho relativo. E você vai aumentar a altura para 74% e vai clicar no positivo, tá bom? Pronto. Abriu o seu molde aqui, ele já tá do tamanho certinho. O que que você vai fazer? Vai bloquear ele aqui, ó. Vem nesses dois quadradinhos e bloqueia ele. Pronto. Agora nós vamos começar a personalizar a tag da nossa chuchinha. Independente do tema que você for fazer, da frase que você for escrever. Agora você vai poder fazer o que você quiser aqui na sua chuchinha. Eu vou fazer um exemplo para vocês e, claro, você vai colocar aí no seu tema, ok? Para a gente poder colocar uma cor aqui debaixo dessa chuchinha ou até um papel digital. Eu vou vir aqui no mais. Em formas. E aqui eu já desenhei uma forma. Vou desenhar uma forma, vou colocar aqui, ó. Vou desenhar aqui cobrindo a minha chuchinha, tanto em cima quanto embaixo. Se você for colocar só uma cor, você não tiver papel digital, você vai simplesmente escolher sua cor aqui, ó. Aqui tem várias cores, tá? Então, você vai escolher sua cor aqui, ó. Lembrando que se você quiser um tom a menos, ó, você clica aqui no maisinho. E aqui você consegue escolher vários tons, se você quiser, aqui para a sua chuchinha, ó. Tá? Então, você consegue várias cores. Beleza. Clica no positivo e envi isso daqui para trás. Eu vou colocar um papel digital. Então, se você for colocar um papel digital, você pode fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Opa, aqui que eu aprontei aqui, meu Deus do céu. Deixa eu voltar aqui com o meu molde, que eu tirei tudo daqui. Eu voltei demais, eu acabei tirando o meu molde todo daqui. Deixa eu vir aqui em tamanho relativo. Vou bloquear. Vou desenhar uma forma aqui. Acabei tirando todo o meu molde daqui, mas o seu não vai sair, tá? O meu saiu aqui. Vou colocar uma cor aqui. Deixa eu ver se eu bloqueei, bloqueei. Então, aqui, ó, logo que você colocou aqui, que você enviou para trás, ó. Se você estiver clicado nele, você já consegue, ó, mudar a textura, ó. Vem aqui em textura. A textura é o papel digital que você vai colocar. Clica nos dois quadradinhos. Aqui, você vai procurar os seus papéis digitais que você quer colocar aqui, tá? Você vai procurar aí os papéis digitais que você tiver aí, tá? Eu vou aqui em papel digital, vou pegar esse de coração aqui, ó, bem lindinho, e vou clicar no positivo. Pronto. Ó, minha tagzinha já ficou com os corações. Se eu quiser aumentar a minha textura, né, aumentar o meu desenho, eu venho aqui em escala e aumento. Eu vou aumentar um pouquinho pra ele aparecer. Pronto. Agora, se eu não quiser aumentar, eu não mexo nisso daqui. E venho aqui e clico no positivo. Prontinho, meu papel digital já está na minha xuxinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou bloquear também. Agora, entra aquela fase de você colocar, é... Se você quiser colocar Instagram, se você quiser colocar frase, desenhos ou coisas do tipo, é nessa hora que você vai fazer. Eu vou pegar uma imagem que eu mesma fiz, já até disponibilizei lá no canal do Telegram pra vocês. E eu vou disponibilizar aqui de novo pra vocês, que é uma nova que eu adicionei alguns elementos. Então, eu vou vir no maisinho, vou pegar lá da galeria. O meu também tá em Eraser aqui, ó, que é essa imagem aqui, ó, um mimo pra você. É claro que aqui você vai escrever o que você for colocar na sua tag da sua xuxinha que a sua cliente pediu. De repente, ela quer com a logo, né, do ateliê dela ou algo do tipo. E aí, você vai buscar essa imagem e vai colocar aqui, ok? Vou clicar no positivo, ó, minha imagem tá grande, eu vou diminuir ela aqui. E aí, eu vou dar um zoom aqui, ó, clico no zoom, ó, clico no zoom, arrasto meu dedo aqui. E eu vou posicionar aqui. Não se preocupe, a imagem, ela tá, ó, parece que ela tá ficando desfocada. Mas eu já fiz o teste, já salvei essa xuxinha pequenininha e deu super certo, a imagem ficou perfeita, tá? Então, ó, eu vou colocar ela aqui, parece que tá desfocado, mas não tá, tá bom? Então, eu vou posicionar ela aqui, ó, e ela fica na xuxinha. Aqui, claro, se você quiser apagar alguma dessas imagens aqui, por exemplo, ai, Camila, eu não gostei desses corações. Eu consigo apagar? Consegue? Vem aqui, ó, é na borracha, ó, e você consegue apagar os corações, ó, se você quiser, ó, você consegue, tá? Você consegue apagar aqui, é só você vir aqui na borracha e você apagar o que você não quiser, ó. Tá vendo? Já foi. Eu vou deixar aqui com os corações, porque eu achei muito bonitinho. Então, você colocou aqui, ó, você vai personalizar a sua parte de cima do jeito que você quiser, tá? A parte de cima é a que vai ficar aparecendo na frente. De repente, se a pessoa quiser que você coloque o arroba do Instagram dela ou algo do tipo, você pode também vir e colocar aqui atrás, tá? Aqui, no caso, eu vou colocar aqui atrás. Então, a minha frente, ela vai ser essa daqui, ó, vou aumentar aqui um pouquinho. Diminuir aqui, deixar aqui, pronto. A minha frente vai ser esta daqui. A frente da minha xuxinha vai ser essa daqui. Então, eu vou vir aqui e vou bloquear. O que que eu vou fazer agora pra mim poder personalizar a parte de baixo dessa xuxinha pra não ficar confuso pra mim? Eu vou agrupar tudo, tá? Então, eu vou clicar aqui, vou clicar no positivo com xzinho e vou agrupar tudo, ó. Agrupo tudo, clico aqui e clico no ok, tá? Se você vai colocar texto, calma, que eu vou ensinar o texto também na hora que a gente for fazer do Instagram. Pronto, ó. Perceba que agora eu posso virar ela, ó. Se eu virar ela aqui, ó. Ó, virando sempre aqui, ó. Tá? Se eu virar ela aqui, agora eu consigo personalizar ela aqui, ó. Ao contrário, por quê? Porque eu tenho que pensar que quando eu virar essa xuxinha ao contrário, essa parte aqui tem que estar personalizada dessa forma, entendeu? Porque senão vai ficar ao contrário. Se eu personalizasse daquele jeito lá, ia ficar ao contrário, porque essa parte vai ficar pra cima da xuxinha. Então, é desse jeito que eu tenho que personalizar. Vou bloquear ela aqui. Eu não lembro se eu tenho a logo do Instagram e as coisas aqui, mas eu vou procurar aqui. Então, vamos supor que a gente vá colocar o logo da pessoa ou algo do tipo. Se for outras imagens, também é só vocês pesquisarem as outras imagens aí pra vocês colocarem. Mas eu vou colocar como se a pessoa fosse usar a logo do Instagram aqui, né? Como se ela quisesse colocar aqui a logo do Instagram dela, o WhatsApp ou algo do tipo. Vou procurar aqui pra gente colocar. Aqui eu achei a logo do WhatsApp. Então, eu vou usar só o WhatsApp, mas vocês podem usar o Instagram também, o que vocês quiserem colocar. Enfim, eu vou buscar aqui. Eu busquei essa logo como logo WhatsApp PNG no Google, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó. Vou diminuir aqui. Se você quiser também colocar essa mesma imagem aqui, também você pode colocar do mesmo jeito, ó. Você pode também buscar, de repente, quer colocar a mesma imagem, ó. Coloca a mesma imagem. E aí, dá pra você também colocar o WhatsApp, tá? Dá pra você também colocar o WhatsApp. É só você diminuir a imagem, ó. Diminui a imagem aqui, ó. De um jeito que vá. Dá pra você colocar o WhatsApp aqui, ó. Então, você vai colocar a imagem aqui. Aqui, você vai diminuir o WhatsApp aqui, ó. E aí, você vai colocar o WhatsApp aqui. Quando a gente começa a diminuir muitas imagens, começa a ficar muito difícil pra gente trabalhar com elas aqui. Tá? Ó, a gente vai colocar elas aqui assim. E agora, vamos bloquear pra gente conseguir digitar. Agora, aqui, a gente vai digitar, vamos pôr, o número do WhatsApp. Então, vem aqui em texto. Arrasta o texto. E aí, você vai digitar o número, um exemplo. Abre aspas. Quinze. Fecha aspas. E aí, você vai colocar. Vou colocar o número fictício. Nove, oito, sete, meia, sete, cinco, seis, cinco, quatro. Um exemplo, tá, gente? Então, coloca aqui em ok. Vem aqui, ó. Você escolhe a fonte que você quiser. Mesma coisa se você for querer escrever alguma coisa. Vem aqui em abe fontes. Escolhe a fonte que você quiser. Pôr o número aqui. Gente, presta bastante atenção pra vocês deixarem o número que dá pra enxergar. Porque tem algumas fontes que elas são muito chatas, tá? Então, um exemplo. Coloca o WhatsApp aqui, ó. Tenha certeza de que ele não tá, ele não vai ficar em cima da onda. Porque a ondinha é o lugar de colocar a xuxinha, tá? Então, assim. Tenha certeza de que ele não vai ficar em cima da ondinha. Então, vamos supor que aqui você tenha gostado da sua xuxinha. Fica tranquila que a resolução vai ficar boa. Vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó. Vamos supor que você vai fazer aqui desse jeito. Eu vou tirar o WhatsApp. Porque eu vou deixar esse arquivo salvo pra vocês, tá? Então, vamos supor que você tenha gostado dele aqui. Você vai clicar aqui. Agora, nós vamos agrupar tudo de novo, ok? Positivo com xzinho, agrupo tudo e clico no ok. Pronto, agrupei tudo. O que que eu vou fazer agora? Você não vai mudar o tamanho, porque ela já tá do tamanho certo. O que você vai fazer agora aqui é ir colocando, tá? E ir copiando quantas a mais você quer fazer, ó. Quantas a mais você quiser fazer, você vai colocando uma aqui do lado da outra. Como ela tem uma parte branca, vai ter lugares que você não vai conseguir colocar muito. Mas uma coisa que você pode tentar fazer, eu vou mostrar pra vocês, mas não é em todos os casos que vai dar certo. É você vir aqui e apagar o fundo branco. Tem algumas imagens que pode apagar o fundo dela, ó. Você vem aqui, ó, e apaga o fundo branco, tá vendo? Você pega só a parte branca e apaga, ó. Essa daqui apagou o fundo branco, ó. Ó, você vem aqui. E você apaga o fundo branco dela aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui, essa daqui você tirou o fundo dela, tá vendo? Então, aqui, ó, você consegue ir copiando, ó. E colocando em vários lugares, ó. Essa daqui, como ela tá em PNG, ela fica do lado uma da outra, tá vendo? Aí, cabe mais xuxinhas na sua folha, tá? Então, aí, vocês podem fazer isso, ó. Aqui, no caso, vai... Vão caber mais ou menos nove, ó. Porque uma cabe deitada aqui. Deixa eu virar ela aqui. Então, pronto. Depois que você fez isso daqui e colocou na sua folha todas as tags da sua xuxinha, o que que você vai fazer? Deixa eu afastar essa daqui pra cá, essa daqui pra cá. O que que você vai... Outra coisa que você pode fazer também. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês. Deixa eu trazer pra frente. Tá vendo que ela tá assim, né? Você pode vir aqui e cortar também, ó. Só que aí, você tem que verificar se ela continuou com o mesmo tamanho. Aí, você vai ter que vir aqui, ó, e medir ela, tá vendo? Então, por isso que não é legal cortar. Faz daquele jeito lá, ó. Faz assim mesmo, ó. Vem aqui. Apagar cor. Apaga o branco, tá? E aí, você tira só um pouquinho do branco pra sair só um pouquinho, tipo a tolerância em três, ó. E aí, dá certinho, tá vendo? Então, depois que você fez tudo aqui, você clica aqui, salvar como imagem, salvar na galeria. Pronto. É só você imprimir em papel de 180 gramas. Pode ser o fotográfico, pode ser o offset. Você vai colocar as suas chuchinhas aí no meio e vai grampear a parte de cima. Fica muito lindinha. Se você também tiver um furador redondo, é legal você furar pra pessoa poder pendurar. De repente, se for pra loja, a pessoa quiser pendurar, né? Fica legal também. Se não for pra loja, não tem necessidade de você fazer o buraquinho aí também, não. Vou lá na galeria mostrar pra vocês que a resolução da imagem ficou boa. Aqui, ó, eu tô na pasta que eu acabei de salvar, ó, pra vocês verem. Que a imagem lá, ela tá bem despixelada, né? Mas aqui, ó, ela tá perfeita, tá bom? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E se você quer aprender a trabalhar com a papelaria personalizada pelo celular ou pelo computador, eu vou deixar o link dos meus cursos na descrição do vídeo. Deixa muito like nesse vídeo pra que eu libere o molde pra vocês. Um super beijo e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.